Agora uma triste notícia, um menino de 3 anos morreu afogado na piscina da casa da família. A fatalidade aconteceu na noite desta terça-feira no bairro Eldorado, em Timóteo. O Miguel Brás está chegando com os detalhes. Boa noite, Miguel. E Camila, boa noite para você e para todos de casa que nos assistem. Olha só, de acordo com as informações, o menino estava na companhia de alguns familiares. Um deles relatou que a criança não tinha o costume de se aproximar da piscina sozinho. De acordo com o boletim da polícia militar, os responsáveis contaram que sentiram falta da criança. Então resolveram procurar dentro do imóvel. Como não encontraram, foram até a área da piscina e lá viram a criança afogada. O corpo de bombeiros até chegou a ser acionado, mas de acordo com a corporação, por causa do nervosismo do solicitante, que não conseguiu passar o endereço, e também da inconsistência de informações, a equipe não conseguiu localizar o imóvel. Então, os familiares retiraram a criança e a levaram para o Hospital Vital Brasil, em Timóteo. Mas ela já estava morta. A polícia registrou o boletim de ocorrência e ouviu as pessoas que ali estavam. Que fatalidade. Eu volto com você, Camila. Muito triste, Miguel. Obrigada. Daqui a pouco você volta.